3, 2, 1 Olá! Você está na série Os Foras dos Blisters E essa semana é a miniatura que vamos apresentar é essa aqui Ela é uma miniatura muito interessante e que já apareceu aí no canal Driver Lembra o que o Michael B. falou dela? Hoje, conforme foi explanado pelo canal Driver, é uma miniatura fictícia da Hot Wheels E essa miniatura veio em uma pista Eu abri, tirei ela da embalagem dessa pista e está aqui nos Foras dos Blisters É uma miniatura muito interessante que eu gostei muito Não tinha referência dela, então eu pedi ao Michael B. do canal Driver Que desse uma referência sobre ela E ele explicou que é uma miniatura da série Tunis Que tentava informar como seria os Muscles Nossa! Eu não consigo falar essa palavra de gênio não Os Muscles Cars Da década de 2000 E posteriormente foram lançados realmente esses carros Então ele explicou que essa frente aqui era inspirada nos Dodge No Dodge Charger e no Charger E essa traseira aqui lembrava muito a traseira dos Mustangs Eu achei que essa miniatura é uma miniatura muito bacana, muito bonita E gostei muito, principalmente dessa lateral dela Eu achei que ficou fantástica Então, essa é uma miniatura que eu resolvi deixar aqui Para vocês estarem mostrando aqui nessa série especial Os Foras dos Blisters E vou estar fazendo um convite a vocês que revejam o vídeo da explicação dessa miniatura lá no canal Driver Eu vou deixar aí para vocês um link na descrição para vocês irem lá e dar uma passadinha lá E antes eu tenho um recadinho aí do nosso amigo Enzinho Olá, eu estou aqui de novo Eu queria muito pedir a vocês o favor especial de dar um like nesse vídeo Porque assim vocês vão estar falando para o Youtube Que da próxima vez que o Hot Race Club lançar um vídeo Que é para mandar notificação para vocês Muito obrigado E se você está aqui até agora Dá uma burdoada nesse like aí Para deixar todo mundo aqui feliz Obrigado Até a próxima semana Cuide-se bem E claro Cuide bem de suas miniaturas Valeu pessoal Tchau 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 Tchau